. O que é isso? 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 Oh my... Isso viveu até a fucking height! Isso viveu até a fucking height! Oh! Yes, sir! You don't know? You don't know? Dang, you're looking kinda shaky. Come on, boy. 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 Come on, boy! Come on! Come on! Yes! Sim, sim, sim! Sim, sim, sim! 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 Sim! Sim, 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 sim!